A maior prova que temos que fazer isso são dois acontecimentos. No auge da gritaria dos brasileiros contra a corrupção, a presidente Dilma, que não tinha nada para apresentar contra a corrupção, manda para cá projetos com urgência, emergência sobre o tema. Hoje ela está trazendo projetos que onera o brasileiro, vai desempregar a questão da indústria e todos os setores. Ela prefere não ter um programa de combate à corrupção e prefere onerar os brasileiros. Então, mais do que isso, essa casa tem que se posicionar. Mas eu penso que havia um acordo de procedimento com os partidos de oposição de levar nominal todas as solicitações de destaques para não ter opção. Esse era o acordo. Eu gostaria de saber se esse acordo persiste ou não persiste. Isso é muito importante para o andamento. Isso é um projeto que vai ser um projeto demorado, de muito debate. E que o acordo era justamente esse, para que permitisse que a casa se manifestasse. Presidente, o posicionamento do líder é que não teve acordo nenhum. Não teve acordo, não teria acordo de procedimento. Foi acordo na mesa de colégio de líderes de procedimento. Daríamos as nominais que fossem para todos os destaques e não haveria obstinção. Presidente, eu quero dizer o seguinte, eu quero ressalvar aqui a posição do PSDB e do Solidariedade, porque eu não sei qual foi o compromisso que os dois partidos assumiram. E, evidentemente, o compromisso que o Democratas assumiu, como nós temos esse comportamento, aliás, os demais partidos de oposição também na casa, nós vamos cumprir. Eu apenas peço a vossa excelência o seguinte, nós precisamos conhecer o texto. Não, não foi na mesa de líderes. Eu digo, o compromisso de não obstrução e votação nominal de destaques e das emendas aglutinativas foi assumido pelo Democratas. E aí eu estou falando por mim, não estou falando para os demais partidos de oposição. Esse compromisso, evidentemente, que eu mantenho. Agora, nós precisamos conhecer o texto do relator. Mas, para conhecer, eu tenho que entrar na hora do dia, chamar o relator para proferir e parecer. Eu estou discutindo aqui a oposição para vocês conhecerem. E aí a gente precisa conhecer o texto, até para que a gente possa discutir. Não dá para a gente discutir uma matéria sem conhecer o texto. Então, seria importante que o relator viesse... Mas não é que o relator contou como obstrução antes do relator. Então, eu preciso saber se eu vai ter... Sim, presidente. A obstrução não é minha. Não, não. Eu estou pedindo o texto que seja entregue aos parlamentares. Ele vai ler o parecer aqui? É só eu ter que chamar para ler. Minha pergunta é a seguinte. Persiste o requerimento de opção ou não? Para eu poder votar para votar logo ou não? Não. Presidente, eu quero fazer aqui... Até o relator chegar, até para ler o projeto... Veja bem, o relator para ler o projeto tem que vencer essa etapa. Essa etapa é retirada de pauta. Eu não tenho como chamar o relator para ler com essa etapa aqui. Eu só posso vencer isso. Vossa Excelência, depois, pode fazer adiamento de discussão, pode fazer adiamento de votação. Até para obstruir a vários mecanismos. Mas agora, Vossa Excelência impede o relator de ler se eu não votar esse vídeo. Eu vou discutir com os demais partidos, pediria alguns minutos para isso, até dar tempo, até do relator chegar. O relator está aqui em cinco segundos. Não é o problema do relator, o relator não está ausente, o relator está presente. Isso, mas eu acho que algumas votações que é importante a gente poder ter se entender em alguns temas. Os destaques estão confusos, o texto é totalmente contrário do que o Brasil precisa hoje. O acordo da presidência com vocês é dar nominal todos os destaques. Esse é o acordo. O relator está aqui, não está nem ausente. Eu só vou discutir com os demais partidos de oposição e prometo em dois minutos, três minutos. O PT suspende toda hora para discutir aquilo que interessa ao governo. A oposição pede aí mais dez minutos. Eu até critico muito o PT, mas o PT não tem suspendido a sessão. Essa crítica não seria justa. Presidente, o senhor da realidade quer pedir aí dez minutos para ver se a gente se entende aqui e conversa a oposição. Vou suspender por cinco minutos. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Celebrado. Ó, sem caminhamento Bota de fé. Está reaberta a sessão. Requerimento do, requerimento do PSDB. Requeiro nos termos do artigo Do inciso 2, artigo 117 Requerimento retirado de pauta Projeto de lei 863 Para falar contra o deputado Cibá Machado Presidente Eu já concedo É um minuto só, presidente Fazer o regido Eu vou conceder depois Já estamos em processo de obstrução nesse momento Eu não posso abrir a polêmica Não, não, não é de vossa excelência Eu estou com o senador Caiado na linha Sediado no aeroporto de Caracas Eu sei, deputado, eu entendo Mas eu vou lhe conceder, só não posso ser nesse minuto Deputado Cibá Senhor presidente, só pedir que Orientação é contra o requerimento Para a gente manter a pauta como está, presidente Pode falar a favor, deputado Augusto Coutinho Não tem Domingos Sábio, a favor Mas não estava escrito Presente Presente Presidente, enquanto está chegando Enquanto está chegando Só para uma informação grave Nós estamos com nossos senadores Detidos no aeroporto de Caracas E infelizmente Quando a delegação saiu Foi agredida A delegação brasileira Na Venezuela De modo que tiveram que voltar E o governo da Venezuela Não garantiu A segurança dos nossos senadores lá Isso é gravíssimo, mais grave que qualquer Outra coisa, senhor presidente Senhor presidente Presente Já foi domingo e sábio Presente, a questão de ordem, presidente Nesse momento Presidente, por favor A questão de ordem A questão de ordem Tem precedente Não, mas tem orador na tribuna E depois eu concedo Se for uma silência Acontecer o artigo Presidente Presidente, por gentileza Primeiro Está evidente Que pela relevância De um projeto Como esse Que mexe com toda a economia brasileira Nós precisamos Todos nós Com a responsabilidade Que temos Conhecer Melhor O relatório Foi disponibilizado Ontem à noite Só chegou à mão Dos deputados Hoje E que, portanto Seria Um grande equívoco Votarmos hoje Uma matéria Tão relevante Que precisa ser melhor analisada Agora Ainda chega uma notícia Que afronta Com o Brasil Uma notícia Que afronta Com o Brasil De que os senadores Da República Brasileira Estão sitiados Na Venezuela Numa agressão Que não é apenas a eles Numa agressão Ao Brasil E eu não tenho dúvida Que nós devemos Não só interromper Essa votação Em primeiro lugar Porque ela requer Uma reflexão maior Pela responsabilidade Que essa casa tem Que não pode sair Aumentando impostos Num momento grave Da economia Sem conhecer O projeto adequadamente Eu tenho absoluta convicção De um dos senhores Da senhora Responsáveis que são Querem votar Um aumento de imposto Generalizado Sem sequer conhecer O relatório Adequadamente Agora Mais do que isso No momento Em que os senadores Da República Estão sitiados Estão sendo agredidos Estão sendo apedrejados Na Venezuela Aqui no Brasil Eles vêm constantemente Nós os recebemos Com respeito Ainda que tenhamos Divergência Agora lá Nos agridem E a presidente Dilma Bate palma Para a Venezuela Para o senhor Maduro Chega De ofenderem A democracia Do Brasil Portanto Nós devemos Não votar Retirar de pauta Conhecer melhor Esse projeto E de imediato Votar sim Uma moção de repúdio As agressões Aos nossos senadores Aos nossos senadores A moção de repúdio A esse governo Autocrático A essa ditadura Da Venezuela Que não sabe Respeitar A intenção Legítima Do Brasil De defender Direitos humanos A intenção Dos nossos senadores É defender A paz Defender direitos humanos E lá estão sendo agredidos Cabe hoje Votar apenas Uma moção De repúdio A esta ação E obviamente Devemos Não votar Presidente É uma questão De ordem Como líder Deputado Medoça Filho Como líder Deputado Medoça Filho Como líder Deputado Medoça Filho Só Senhor presidente Senhoras e senhores deputados Eu estava falando agora Ao celular Com o senador Da república José Agrippino Maia Que me informou Por telefone Que se encontra Ele e a comitiva De parlamentares brasileiros No aeroporto de Caracas Na Venezuela Sitiados Sem que possam Embarcar de volta Ao Brasil Eles viveram Uma verdadeira Arapuca Porque receberam O comunicado Do ministério Da defesa Do governo brasileiro De que o governo Venezuelano Autorizaria O pouso Da aeronave Da FAB No aeroporto De Caracas E infelizmente Ao desembarcar No aeroporto De Caracas A comitiva A comitiva De parlamentares brasileiros Ficou impedida De sair Do aeroporto A van Que transportaria Os parlamentares Para fazer A visita Aqueles perseguidos Pelo governo Bolivariano Do senhor Maduro Ditador da Venezuela Foi apedrejada E eles estão Literalmente Insidiados E eu pergunto Ao plenário Da Câmara Dos deputados Do Brasil Nós ficaremos Passivos Diante Desse fato Nós ficaremos Calados Como permanece Calada A sua excelência Presidente da República Dilma Rousseff Conivente Com as arbitrariedades Conivente Com o abuso De autoridade Conivente Com o autoritarismo Conivente Com todo tipo De agressão Aos direitos humanos A liberdade De expressão A liberdade De ir e vir Isso é inaceitável O governo Brasileiro Referendou Tem referendado Como fez Recentemente A presidente Dilma Rousseff Todas as Arbitrariedades Praticadas Pelo governo Venezuelano E há pouco Eu falava Com o senador Agrippino Maia Eu quero pedir Ao líder Do governo Nesta casa Deputado José Guimarães Quero pedir Ao presidente Da Câmara Dos Deputados Deputado Eduardo Cunha Que faça Contato Imediato Suspenda Essa sessão Com sua excelência Presidente Dilma Não é com Não é Não é com Ministro da Defesa Não é contato Com Ministro das Relações Exteriores É contato Direto Com a Presidente Se ela ficará calada Diante da agressão A senadores Brasileiros Que estão Sitiados No aeroporto De Caracas Eu acho que a providência Que deve ser tomada Nesse instante Presidente É a suspensão Da sessão Para que o Parlamento Brasileiro Receba um Comunicado Da presidente Dilma Rousseff E que ela Diga ao Brasil Se é conivente Com essas arbitrariedades Com o governo Ditador Do senhor Maduro Ou sei lá Vai proteger A democracia Brasileira E os parlamentares Brasileiros Que representam O nosso povo Em defesa Da liberdade Do povo Venezuelano Deputado Deputado Mendonça É Essa presidência E obviamente Essa casa Não concorda Com nenhum tipo De agressão Ou qualquer Natureza De retaliação A qualquer Brasileiro Que possa estar Dentro da situação Verificando a situação Da Venezuela Nós mesmos Aprovamos uma Comissão externa Dessa casa Que até hoje Não conseguiu Dar curso Ao seu cumprimento Eu mesmo Fiz gestões diretas Na semana passada Junto ao presidente Da Assembleia Da Venezuela Para que recebesse Os brasileiros Da forma adequada Como tem que ser Os senadores Assim o for Não estou conhecendo A situação Obviamente Vou entrar em contato Com o senador Renan Calheiros Que é o presidente Do senado Porque trata-se De senadores Consequentemente A ação Originária Será obviamente Dele Mas é claro Que nós vamos Nos associar A qualquer tipo De reação Vossas excelências Podem apresentar Moção de repúdio Submetam a votação Sem nenhum problema Eu acho que a casa Deverá se manifestar Agora para que nós Nos manifestemos Nós não precisamos Estaremos aqui Continuando para isso Eu peço a vossa silência Vamos tomar ciência Do processo Nós vamos seguir a sessão Como na forma Como ela está combinada E vamos fazer Os gestos políticos Que tem que ser feito Não me cabe Prender o parlamento Inteiro aqui Para impedir a sessão A forma de se manter Ou expressar o repúdio É até pela própria sessão Porque não é isso Que vai fazer A gente impedir Então Nós vamos seguir Eu vou tomar conhecimento Da situação que está ocorrendo Vossa excelência Eu não vou impedir A sessão Tempo de líder Tempo de líder Conselho de tempo de líder Deputado Nilson Leital Vamos seguir o regimento Igor Azalei Depois o deputado Rubens Boela Senhor presidente Senhor presidente Senhores deputados Eu Não posso concordar Em apenas Continuar a sessão Eu vou iniciar De trás para frente Eu quero convidar Os deputados tucanos Eu quero convidar Os deputados de oposição E aqueles que defendem A pátria brasileira Que não aceita isso Contra qualquer cidadão brasileiro Que vamos agora Ao ministério de relações exteriores Vamos agora Cobrar do ministro Aquilo que o embaixador brasileiro Não está fazendo lá nesse momento Eles estão lá ilhados Fecharam o aeroporto Apedrejaram a van Com oito senadores do Brasil Não interessa De sigla que é Mas o PSDB Acima de tudo O DEM Que tem lá os seus presidentes De partido Não tem como Continuar Nessa sessão Com uma situação dessa De um país Que recebe Com tapete vermelho A presidente da república Do Brasil Que tem uma relação De co-irmã Com a presidente Dilma E tratar desse jeito A oposição brasileira De uma forma clara De repúdio A crítica Que fazemos E fizemos A Venezuela Os brasileiros Os brasileiros Não podem se calar Diante disso Não há como O presidente Eduardo Cunha Nós ficamos aqui Apenas Tocando uma sessão Para discutir A reoneração Dos empresários E das empresas brasileiras Enquanto Brasileiros Estão sendo Mais do que hostilizados Foram Sequestrados Ilhados Lá na Venezuela Essa Câmara Federal Tem a obrigação De ir Lá está O senador Ferraço Do PMDB José Medeiros Do PPS Aécio Neves Aluísio Nunes Cássio Cunha Lima Do PSDB Ronaldo Caiado E José Agripino Do DEM São oito Oito autoridades Respeitadas do Brasil E sendo tratados Como bandidos Lá na Venezuela Essa Câmara Tem que se posicionar Agora Nesse momento Porque sabemos Que o que estão fazendo lá É sim Um repúdio Do governo brasileiro Contra a oposição brasileira Que às vezes Não tem coragem De fazer aqui E está fazendo Em terras venezuelanas Não vamos admitir E vamos agora sim Partir Para o Ministério De Relações Exteriores Exigir Do líder do governo Que toma posição Nesse momento Não é do problema Do Senado É um problema Do Brasil É um brasileiro Que está lá Se não fosse um senador Se fosse um cidadão simples Se fosse um professor Se fosse um pedreiro Se fosse um comerciante Se fosse um estudante Nós teríamos Que tomar a mesma atitude Paralisar aqui Ir para lá E mostrar Que a Venezuela Não é A matriz do Brasil Mostrar que a Venezuela Não pode ser um puxadinho do Brasil Eu conclamo aqui ao presidente Eduardo Cunha Que nos ajude Presidente Nos ajude Lá está ilhado Não é brincadeira O que está acontecendo lá O Maduro O Maduro Não respeita a oposição brasileira O Maduro Atende sim As vontades Do presidente Lula Da presidente Dilma E do PT brasileiro Nós temos Que tomar atitude Através dessa casa Não é a primeira vez Não é a segunda Se fazem Se fazem O que fazem Com líderes da Venezuela Imagine O que vão fazer Com brasileiros Que eles não tem Nenhum sentimento De nacionalidade Eu peço Ao presidente Eduardo Cunha Que suspenda sim E nos ajude E até O Ministério de Relações Exteriores Que telefone Para o presidente Dilma Que faz com que ela tenha A dignidade A dignidade A hombridade A nacionalidade De ligar Para o presidente Maduro E pedir para que ele Dê proteção Dê segurança Aos brasileiros Que vão lá E ao contrário De atacar Com seus soldadinhos Que são bancados De alguma forma Que estão lá agora A presidente Dilma Tem que se posicionar Para o Brasil Diante desse fato Não pode se esconder Não pode se acovardar Não pode armar Contra a oposição brasileira E só os venezuelanos Eu peço ao presidente Encarecidamente Que não jogue esse problema Apenas para o Senado Eles não respeitam Os brasileiros E lá Está uma aeronave Oficial do Brasil Lá tem oito autoridades Eleitas por esse país Representantes natos Da oposição brasileira Um Que combateu E foi concorrente Da presidente Dilma Mais do que obrigação De fazer com que o governo brasileiro Tenha altivez E garanta A segurança Desses brasileiros Que estão lá Eu quero independente De o que acontecer Pode dar falta Para os deputados Pode fazer o que quiser Mas o PSDB Vai se retirar De plenário E repúdio A Venezuela Eu vou conceder a palavra A quem regimentalmente Tem o direito De tê-la Deputado Zé Guimarães Líder do governo Que pediu Para líder qualquer Não cabe questão de ordem 96 Que é reclamação Líder Zé Guimarães A responsabilidade É da presidente Líder Zé Guimarães Líder do governo Quero comunicar Que eu falei Com o presidente Renan Calheiros Que já está Já está Tomando as providências Não só emitindo as notas Mas já procurou A presidenta da república E já está Em cima do assunto Com a mais tempo Do que todos nós E me informando E acabei de solicitar também Uma ligação Para o chanceler Para poder tomar A informação correta E passar o plenário Deputado Zé Guimarães Líder do governo Chama o embaixador Aqui, presidente Chama o embaixador Aqui, presidente Senhor presidente Para informar Tempo de liga Para informar A oposição E ao plenário Quais as providências Que o governo brasileiro Já tomou Na linha Que vossa excelência Acaba De informar Primeiro É fato Que houve o episódio O Itamaraty Já está acionado O governo brasileiro Evidentemente Está tomando Todas as providências Frente ao ocorrido Dos seguintes termos Primeiro Garantir A integridade física E o direito De ir e vir Da delegação brasileira Até porque Até porque Solucionar o problema A presidenta Dilma Já está acionando O governo da Venezuela E para o nosso governo Nós não vamos aceitar Qualquer ação Do governo da Venezuela Que possa comprometer O direito De ir e vir Dos líderes da oposição Que estão na Venezuela Portanto Está resolvido Vamos tocar E eu me comprometo Deputado Deputado Rubens Bueno Dentro do que o presidente Falou Para ultimar Todas as providências Para garantir O direito sagrado Da delegação brasileira Portanto Não tem o que Fazer Além do que O que o Tamparaty Já está fazendo Portanto O governo brasileiro Presidente Eu falei O deputado O deputado Caiado O deputado Eu estou com o chanceler Eu estou com o ministro De relações exteriores Pedindo as informações No telefone Deputado Sibar Como líder do PT Eu vou informar Calma Por favor Deputado Sibar Que tinha pedido Como líder Seguindo Eu estou buscando Informação Deputado 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 O brasileiro Recebeu a delegação Eu estou Deputado Tentando Responder O que aconteceu É porque o embaixador O brasileiro Abandonou A coletiva De senadores Eu estou procurando Aqui para responder O que o presidente Vai cuidar agora Deputado Deputado A informação Que o chanceler Está me dando Está diferente Deixa eu completar A informação Eu vou passar O chanceler Está mal informado Está mentindo Presidente Deputado Sibar Como líder do PT Deputado Sibar Líder do PT Deputado Sibar Sobre o seguinte Esclarecimento A delegação A delegação saiu A segurança A comitiva O embaixador Falou O ministro Acaba de falar Com a Luísa Nunes Senador Luísa Nunes Que presta A senhora Queria que a Vossa Excelência Presta atenção Por favor Por favor Então O presidente Está ouvindo O chanceler Suspensa a sessão Um momento Um momento Suspensa a sessão Cinco minutos Suspensa cinco minutos Para que eu possa Ter as informações E falar ao plenário Senão bate boca Que não tem razão Cinco minutos Suspensão Que não tem razão Tchau E aí 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 E o deslocamento da delegação foi feita, o embaixador recebendo a delegação, o embaixador deslocando no seu carro e a delegação deslocando-se num micro-ônibus alugado pela Embaixada Brasileira na Venezuela. Num engarrafamento, numa parte do engarrafamento, houve militantes de qualquer natureza que não dá para fazer o pré-julgamento, que tentaram agredir o ônibus e a proteção policial funcionou para impedir qualquer desdobramento de natureza mais grave, reconhecido, segundo o chanceler, pelo próprio senador Luiz Nunes Ferreira, que estava na delegação da atuação da proteção policial. É claro que o episódio dessa natureza provoca uma tensão e a delegação decidiu retornar ao aeroporto. E a delegação está voltando e retornando ao aeroporto para poder retornar ao Brasil com proteção policial aumentada. Essa é a versão do fato transmitida pelo ministro das Relações Exteriores. O que nós solicitamos dele é que nós queremos uma posição do governo oficial emitida em nota acerca do episódio e a garantia da integridade dos brasileiros que lá estão, dos senhores senadores. Senhor presidente, eu vou passar a palavra... Presidente, deputado Nelson Leitão, isso é só uma questão de ordem, só uma questão de ordem. Presidente, eu acabei de falar com o senador Aluísio Nunes. Eu só quero aqui deixar muito claro a versão do senador Aluísio Nunes. Eles chegaram ao aeroporto com o avião da FAB, foram recebidos pelo embaixador. O senhor Aluísio Nunes, tinha lá alguns policiais venezuelanos, informou a eles que não poderia chegar a Caracas, porque estavam trancadas todas as vias, devido ao transporte de alguns criminosos bolivianos, por isso as vias até Caracas estavam fechadas. Eles tentariam da mesma forma, eles tentariam da mesma forma. Com isso, andaram um quilômetro com a van, nesse um quilômetro estava realmente trancada a via que dá acesso a Caracas. Nesse acesso tinham 200 manifestantes organizados, bem nessa encruzilhada. Começaram a pedrejar essa van e começaram também a espancar essa van. A polícia venezuelana, o embaixador não estava junto, a polícia venezuelana... O embaixador está no carro dele. A polícia venezuelana mandou de volta, ajudou de volta que essa van voltasse ao aeroporto. O embaixador informou aos senadores que não acompanharia os senadores até o presídio, por ter outro compromisso. Deve ser muito mais... Não, não, não é isso não. Muito clara a posição do chanceler com relação, o embaixador não acompanhou, porque não é uma visita ao presídio do governo brasileiro. Eu só quero concluir. Então, para deixar claro que ele disse que o embaixador está para dar assistência e acompanha a delegação. Não está indo ao presídio, porque não é uma missão do governo brasileiro. Não, o governo brasileiro não está indo ao presídio. O embaixador não está acompanhando ao presídio. Está no carro, seguindo a delegação. Eu só quero concluir. Essa informação, eu não estou debatendo, não estou justificando, nem concordando, não discordando. O presidente, o embaixador, por favor, subiu. O embaixador não está lá. Não, o embaixador não está no micro-ómbro. Agora vamos de falar com o senador. Eu só quero concluir. Só quero concluir. O deputado Nilson concluiu e depois o deputado Rubens Bueno. Eu só quero concluir dizendo o seguinte. Já fazem três horas a informação, a boa educação do senador Aloysio Nunes, dizendo que o embaixador está tentando convencer o governo venezuelano de aumentar a proteção para que eles possam se deslocar até o presídio. Eu só quero informar a vossa excelência de que a informação de que o embaixador não poderia até o presídio, isso é um absurdo. Ele é embaixador que está lá para atender brasileiros. Se fosse talvez um senador de outro partido, talvez atenderia. Fica claro, fica claro, a falta de estrutura e a falta de atenção do governo brasileiro, do governo brasileiro, independente da situação, deveria ter acompanhado, são senadores brasileiros. Acontece isso em qualquer viagem internacional, qualquer viagem internacional. Não, ele está acompanhando. Ocorre isso. Não, ele está junto. Não, ele está acompanhando. Ele está no carro. Não, ele está junto. Não, o chanceler está no carro. Não, ele está junto. Está em contato com o chanceler todo o tempo com a delegação. Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu queria de ver a posição oficial do ministro exterior. Eu solicitei uma posição oficial do governo brasileiro. e a presença do embaixador da Venezuela no Congresso Nacional para dar explicações sobre o assunto. A embaixada venezuelana é próxima. Se quiser estar aqui em poucos minutos, convoque, convide, convide, convide o embaixador de Venezuela. Pela boa relação comercial que o governo tem com a Venezuela, apenas o governo, o embaixador já deveria dar aqui. Deixa o deputado Rubens, que está na tribuna ali, como líder de abrigo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na verdade, naquele momento, nós estávamos encaminhando com o presidente Eduardo Cunha e os líderes de bancadas um procedimento para votar este projeto de lei do governo, que tem urgência constitucional, que trata das desonerações. Fechamos o procedimento, o encaminhamento do procedimento. Eis que surge um telefonema e desse telefonema nós temos oito senadores brasileiros sequestrados no aeroporto de Caracas, sequestrados no aeroporto de Caracas pela polícia bolivariana, os mesmos bolivarianos que querem impor no Brasil o mesmo sistema, onde lá sequestrados estão senadores do povo brasileiro. São oito senadores. Um deles foi candidato a presidente da República, que somou mais de 50 milhões de votos. E se hoje candidato, somaria mais de 80% de votos. É o povo brasileiro que está sequestrado em Caracas. E o parlamento brasileiro tem que dar uma resposta à altura. O Brasil não pode concordar de estar numa mesma associação de países, no caso o Mercosul, com um país como a Venezuela. A Venezuela não pode pertencer ao Mercosul, porque não é um país democrático. E a cláusula do Mercosul garante toda manifestação, o direito de ir e vir, e que a Venezuela não está garantindo. Pelo ditador Maduro e pelas polícias bolivarianas. Nada a ver com o povo venezuelano, que está lá tutelado, sendo perseguido, aterrorizado pela ditadura do senhor Maduro. Mais grave ainda. Nós temos lá líderes de oposição presos, por não cometer nenhum crime, a não ser o direito de se expressar na oposição. Há mais de anos presos, sem julgamento, sem direito à visita, sem direito a tomar sol. Esse é o governo da ditadura de Maduro, que o governo brasileiro passa a ser o seu principal cúmplice. Daí, senhor presidente Eduardo Cunha, estou aqui, não em nome dos senadores, mas em nome daqueles, especialmente o senador José Medeiros, do PPS do Mato Grosso, que está lá sequestrado, junto com Aécio Neves e os outros senadores. Dizer a vossa excelência, que nada mais do que fazer agora, é suspender esta sessão, convocar os líderes para as decisões, que serenamente esta casa tem o dever de tomar. Sr. Presidente, Sr. Presidente, primeiro eu quero reconhecer, Sr. Presidente Eduardo Cunha, os cuidados que vossa excelência tem tido na condução dos trabalhos desta Câmara, e nesse momento também, que é um momento grave da vida brasileira. Até porque são senadores da República, que estão num país, que tem relações amistosas com o Brasil e a Venezuela, estão passando por um momento de graves dificuldades. Eu queria sugerir a vossa excelência, que vossa excelência compusesse um pequeno grupo de deputados, que pudessem se deslocar nesse momento, até o Itamaraty, para em audiência com o ministro das Relações Exteriores, tomar conhecimento do que está se passando, para que assegure esse contato que o senador Tezer não fazer na Venezuela. Então, gostaria de sugerir a vossa excelência, que tem conduzido o trabalho com maestria, ter a notícia agora que o senador Renan Calheiros também está nessa mesma direção. Isso é fundamental para que se preserve a ação de parlamentares brasileiros que querem defender direitos humanos na Venezuela. Nesse momento, Sr. Presidente, gostaria bastante de ouvir vossa excelência. e que a gente possa suspender a sessão se vossa excelência se acolher. Veja bem, deputado Imaçaí, eu vou fazer isso, vou constituir uma comissão aqui de plenário para que possam, e vou pedir ao chanceler para recebê-lo, embora o chanceler vão ter que aguardar um pouquinho, porque ele foi chamado pela presidenta para tratar do problema. Então, certamente, inclusive, isso foi a possibilidade de colocar o governo. Eu achava melhor constituir isso, uma comissão, e se vai. Então, eu acho que isso é correto. A moção, se chegar, eu votarei, nenhum problema. O problema é só que eu entendo que a melhor maneira da gente ter para poder debater o assunto e até denunciar qualquer tipo de coisa é manter o parlamento aberto e funcionado. Eu não vou fechar o parlamento, suspender a sessão. Aqui é o microfone que vocês estão usando para pedir isso. Você não vai usar isso no seu gabinete. Então, nós vamos continuar e vamos continuar ao mesmo tempo que colocando isso e vamos continuar seguindo a pauta. Se votar, não votar nada. Isso é outro problema. Se encerrar a sessão e ficarmos só no debate, não há problema. Mas o parlamento, ele vai funcionar até para que tudo seja devidamente cobrado e a informação correta seja trazida a todos vocês. Então, a comissão, eu vou solicitar aqui ver... Os partidos que estão no parlação, não são membros do parlação. E os partidos todos indiquem. Presidente... Mas eu acho que melhor os dois partidos de oposição e dois do governo, quatro parlamentares, um do PSDB, um do Democratas, um do PT e um do PMDB, que são os maiores, um do Solidariedade, que abriu mão, que seja aí um de cada partido para ter uma representatividade, pedir que o PSDB indique o nome, que o Democratas indique outro nome, o PT indica o nome e o PMDB indique outro nome e vão quatro deputados lá e mais quem queira acompanhar, não tem nenhum problema. Isso não é... O coordenador, eu preciso ter informação para dar o senhor e me dê um tempo para o outro. Deputado... Enfim, a comissão está constituída. A moção de repúdio, eu vou submeter a voto para mostrar a manifestação do parlamento de repúdio, só não ser os tempos que ela... Hã? Presidente, Presidente... Sem dúvida. Presidente Eduardo Cunha, por exemplo, uma solicitação adicional à vossa excelência, que continue diligenciando esse contato agora da comissão com o ministro da gelatina. Eu vou... Quando a comitiva se desloca para lá, eu falarei com ele e pedirei que receberia. Presidente, tem o teor da moção? A moção, eu estou lendo que chegou aqui, mas eu vou dizer o seguinte, deputado Rosso, que apresentou o requerimento de convocação do ministro das Relações Exteriores. Eu não acho desse momento o momento apropriado para quem está com toda a altivez informando e se dispondo a esclarecer. Se necessário for, na próxima sessão nós até o faríamos. Mas eu não vejo, até porque eu acho que ele, pela postura dele, ele virá naturalmente, espontaneamente. Não há necessidade pelo PSD, presidente, de causar o constrangimento de um requerimento de convocação. Pelo PSD, pelo PSD, em nome do deputado Rosso, primeiro que essa posição de moção de repúdio é respeitosa. Eu acho que de moção de repúdio, não, de convocação, é respeitosa e nós queríamos que fosse analisado. E queria cumprimentar, senhor presidente, o líder, com todo respeito ao líder, que disse aqui que de partido de base ou partido de oposição. Não há questão de partido de base ou oposição. É só a questão da dignidade do parlamento brasileiro, independentemente da base desse partido. Por isso, o PSD também convulga com a sua opinião de repúdio às ações que estão sendo feitas contra os senadores brasileiros. Obrigado, senhor presidente. Eu vou dar para a deputada Jandila e só vou dizer o seguinte, eu não vou submeter a convocação hoje por uma razão muito simples. Nós estamos constituindo uma comissão para ir lá. E o ministro eu não vou convocá-lo no plenário. Então, eu não constituiria a comissão. É contraditório. Se efetivamente nós todos teremos tempo para conhecer os episódios corretos e se for preciso daria. Ou isso, faremos. Não tenho nenhuma dúvida. O repúdio não que é uma posição do parlamento. A agressão eu não me incomodaria de submeter. deputada Jandila. Presidente, apenas para reforçar o encaminhamento, houve aqui um embate. Claro que todos nós defendemos a integridade e o direito de ir e vir dos parlamentares brasileiros. Agora, acho que se foi tomada a decisão de mandar uma comissão, nem convocação nem a moção pode ser votada antes que esses deputados voltem. É a minha proposta. Dá licença. Eu não vou votar a moção sem a informação precisa. A moção é imediata. Quem não quiser votar que não vote. Calma, deixa eu falar. Se vocês puderem ouvir, eu agradeço. Eu estou com a mesma opinião de que nós temos que defender os nossos senadores. O que eu estou dizendo é que o presidente da Câmara deu uma informação vinda do chanceler. Os parlamentares não satisfeitos com essa informação querem ir ao chanceler para buscar mais informações. Diante das informações é o conteúdo da moção. Sem todas as informações não dá para votar a moção com meia informação. Se os parlamentares vão lá na volta com as informações se compõe a moção e se vota o que for necessário. Eu acho ruim votar antes das informações. Veja bem, as informações que vão ser buscadas, deputado Jandira, elas são para o contexto completo do processo para que você tenha a posição do governo brasileiro. o fato da agressão o fato da agressão é um fato que independente da apuração de culpados ou não, de omissão ou não, tem que se ter uma posição do parlamento de repúdio ou agressão de brasileiros. Independente, ninguém precisa se associar o que eu vou pedir é que seja um texto que reflita uma posição que possa ter nem nominal, não, é a posição do parlamento e a posição do parlamento é contra a agressão e não permitir que a delegação brasileira... Ex-presidente do parlamento das Américas e ex-presidente da qual é a relação do governo? Se for repúdio à agressão não tem nenhum problema é o conjunto do parlamento ou o fato que está ocorrendo. E aí o que eu vou pedir o que eu vou pedir aos deputados que apresentaram aqui os textos tanto o deputado Mendonça como o deputado Nilson Leitão que efetivamente coloque-se seja texto que seja o texto que a gente possa consensuar ter uma posição de parlamento e não ter a divergência somente a divergência política que possa ser. Presidente Eduardo para colaborar por gentileza é uma postura do parlamento que eu fiz quando usava a tribuna eu fiz consciente de que o fato já ocorreu os senadores não só foram impedidos de cumprir sua missão mas foram agredidos e estão sitiados isso é um fato concreto o que nós vamos com uma comissão muito bem conduzido por vossa excelência é verificar quais as providências a embaixada brasileira o ministério das relações exteriores está tomando para proteger a integridade dos nossos concidadãos e nossos legítimos representantes do povo brasileiro e obviamente saber a atitude da presidenta da república que deve defender a soberania nacional e não se submeter a conveniência ideológica a soberania nacional está acima de um posicionamento ideológico o Brasil não pertence a uma ideologia ou a um partido o Brasil é de todos os brasileiros e assim deve ser respeitado pelos venezuelanos ainda que não gostem da ação daqueles que foram lá para a defesa de direitos humanos os nossos senadores foram lá na defesa de direitos humanos e é bom que a gente faça hoje a moção de repúdio que eu tive a iniciativa de propor quando soube do fato presidente Eduardo deputado Raul ele se eu vou ao Paraguai hoje for a Argentina ou Uruguai eu entro com uma carteira de identidade vou e volto eles fazem parte do Mercosul e a Venezuela também não há que haver exigências especiais não há que haver esse tipo de animosidade o Brasil colabora com o governo venezuelano o Brasil tem sido parceiro da Venezuela é inaceitável a conduta do governo venezuelano e da omissão do governo brasileiro que é mais preciso eu só quero dizer que a vossa excelência que o governo brasileiro e o congresso nacional altivo vossa excelência está honrando o parlamento nesse momento faça com dureza não seja mais deputado eu pedi fiz um apelo aqui aos que apresentaram a moção e retirei parte dos textos da moção para tirar a discussão a politização do processo a mais do que o fato então tanto o líder Mendonça Filho como o líder Nilson Leitão que apresentaram textos aqui concordaram com a supressão então a moção de repúdio proposta final ficaria requer a vossa excelência os termos regimentais ouvindo o plenário que sejam registrados os anais desta casa e publicados os autos de comunicação do congresso moção de repúdio ao tratamento que a comitiva de senadores brasileiros em missão oficial venezuelos está recebendo os senadores foram em missão imunitária para verificar a situação depresos e estão sendo covardemente agredidos respeitosamente os líderes presença eu pedi uma hora tem acordo vamos encaminhar a votação da moção a moção está dirigida a quem não fica ela está dirigida a quem a moção é só colocar nos anais vai ser caminhada para ninguém vai ser caminhada a concordância portanto se há interesse de enfrentar o problema vamos no texto que você está apresentando vamos encerrar essa discussão e votar a mensagem a moção está dirigida o deputado Nilson Leitão é o primeiro signatário do texto para mostrar que estamos todos debatendo o parlamento a moção é dirigida a quem quer fazer se não é só um invisto qual é a questão deputado Silvio calma é baseada qual é a moção a moção tem que ser dirigida a alguém qual é a questão deputado Silvio calma é baseada no artigo 96 é uma reclamação que eu quero fazer com a vossa excelência eu quero ajudar a vossa excelência vou fazer vossa excelência usou uma frase do Estadão hoje escrita pela jornalista Daiane Cardoso no mínimo politicamente incorreta eu não usei a frase eu não usei a frase diz que segurava o coro no bolso vou votar vou votar vossa excelência deve no mínimo desculpa a frase no bolso no bolso no bolso tem várias demandas então presta desculpa não corresponde a frase por mim proferida vamos votar vamos votar deputado Raul Júgma para o esclarecimento que ele discutir vou votar a moção senhor presidente senhor presidente vou votar chega de novo vou votar quero me inscrever para discutir a moção senhor presidente vou votar presidente Eduardo Cunha como coordenador da missão pela câmara eu queria dar uma forma por favor o senhor me permite senhoras e senhores na qualidade de coordenador da comissão externa decidida por esse plenário nós deveríamos estar agora na Venezuela nós deveríamos a comissão externa desta câmara só não está na Venezuela ao lado dos senhores senadores não embarcou hoje pela manhã porque o ministro da defesa não fez a troca de aeronave para que nós pudéssemos compartilhar da missão do Senado é bom lembrar que essa casa há dois meses e meio que luta para ir até a Venezuela para exercer um direito que é uma prerrogativa do Mercosul do acordo de Ushuaia e também do convite da oposição é importante dizer este fato porque nós vamos a Venezuela é para a Síria a próxima viagem vai ser para a Síria presidente a Câmara vai a Venezuela tem um convite da oposição após o recesso nós estaremos na Venezuela e nós queremos pedir garantias ao governo brasileiro de que não vai se repetir isso que nós não vamos passar por esse ultraje que nós não vamos ser agredidos que nós não vamos ser desrespeitados que a nossa integridade física e diplomática vai ser respeitada porque é uma decisão desse plenário se nós não fomos lá até agora foi porque foi delongada essa agenda por parte do Itamaraty e do governo da Venezuela nós não obtivemos a aeronave por parte do Ministério da Defesa e quando ontem à noite em contato com o Ministério da Defesa e com os senadores que tinham a boa vontade não foi feita a troca da aeronave e é por isso que nós não estamos lá hoje mas estaremos após o recesso e eu quero pedir ao presidente dessa casa ao presidente do Congresso Nacional quero pedir ao ministro da Relações Presidente, não tem tempo a garantia a integridade da comissão de deputados que estará após o recesso a convite da oposição em Caracas na Venezuela era isso que tinha a dizer senhor presidente mas nós vamos a Caracas isso pode ter certeza deputado eu já disse aqui eu semana passada recebi o presidente da Assembleia da Venezuela e já naquele momento foi estabelecida a preparação para que recebesse a Câmara dos Deputados então já havia sido tratado desse assunto infelizmente não aconteceu talvez o mesmo os senadores foram sem ter tido previamente a marcação mas eu já estava tratando de marcar para que a comissão da Câmara lá estivesse para falar para falar contra a moção do deputado Glauber eu quero dialogar com as informações que eu tenho por enquanto eu só tive dois tipos de informação para tomar qualquer decisão em relação a essa questão o depoimento de vossa excelência e o twitter do deputado Caiado olha eu não vou tomar uma decisão baseada única e exclusivamente informação de twitter deputada do senador Caiado com todo o respeito humano que eu possa ter a ele mas com as diferenças ideológicas que são claras vossa excelência acabou de afirmar no microfone que teve o contato com a representação brasileira e que a resposta dada foi que o governo venezuelano garantiu o processo inclusive com proteção policial aos representantes brasileiros que lá se deslocavam não fui eu que disse isso foi vossa excelência que acabou de pronunciar essa decisão ou essa informação pelo microfone da câmara me desculpem ou seja pra mim não importa se essa moção vai gerar desgaste x ou desgaste y o que baseia aqui a minha fala são as minhas convicções não é de hoje que esse processo de disputa com países da américa do sul venezuela bolívia equador é palco de disputa política dentro dessa casa com todo o respeito que eu tenho ao deputado mendonça filho já cansei de ver emoção aqui de repúdio a governos de países da américa do sul pra fazer a disputa política local eu pessoalmente enquanto não tiver informações precisas sobre o assunto eu não vou aqui repudiar algo que eu não tenho convicção do que aconteceu assumo um compromisso se amanhã ficar caracterizado um processo de violência seja pela venezuela pela bolívia pelos estados unidos pela colômbia contra a liberdade de qualquer parlamentar brasileiro eu vou votar a favor da moção agora não faço o jogo político entendo os parlamentares que não querem dar continuidade a essa discussão por considerar que ela não seja profícuo entendo e respeito mas eu pessoalmente não vou basear meu processo de decisão ao twitter do senador ronaldo caiado respeito pessoalmente o senador como respeito qualquer ser humano ideologicamente e politicamente as posições dele sempre foram de combate ideológico político a venezuela bolívia equador uruguai e aos outros países da américa latina com uma posição mais próxima ao osso nos Estados Unidos respeito não é a minha posição e exatamente por não ser a minha enquanto não tiver informações precisas sobre o que aconteceu não vou emprestar por enquanto meu nome é essa moção mais uma vez assumindo o compromisso se ficar comprovado que agressões aconteceram voto sim enquanto não tiver informações não voto falar a favor da moção deputado meu nosso filho em seguida deputado Arthur Vigílio como líder Presidente independente da ideologia que tenha cada deputado cada um a favor de um país ou não são brasileiros que foram planejados com gentileza com gentileza deputado Cainas deputado senhor presidente Cainas por favor senhor presidente senhoras e senhores deputados e deputadas eu lamento muito a posição com todo respeito do deputado Glauber porque essa não é uma posição partidária essa não é uma posição ideológica eu tenho respeito por todos os parlamentares independentemente de o parlamentar ser ideologicamente identificado com a minha pessoa ou não conceitos e e e situações que envolvem por exemplo direitos humanos não tem ideologia direitos humanos são direitos humanos independentemente do ponto de vista ideológico que você possa abraçar a causa política e é evidente deputado Glauber que a que a sua posição é equivocada eu não estou falando aqui em nome do senador José Agripino Maia que está na comitiva em nome do senador Aécio Neves que está na comitiva eu não estou falando em nome do senador Petecão que não é do meu partido e está na comitiva eu não estou falando em nome do senador Ricardo Ferraço que é do PMDB e está na comitiva todos são parlamentares brasileiros se vossa excelência estivesse na comitiva teria da minha pessoa o mesmo tratamento se vossa excelência estivesse entrando em qualquer país do mundo que não fosse a Venezuela representando do parlamento brasileiro sendo um cidadão brasileiro pode ter certeza vossa excelência que eu subiria a esta tribuna para defender a integridade física de vossa excelência o direito de ir e vir de vossa excelência o direito de livre-se expressar de vossa excelência porque esses são direitos consagrados universalmente não enxergar nas atitudes no histórico do governo venezuelano atitudes autoritárias ditatoriais bolivarianas pelo sentido do mal é sinceramente não enxergar a realidade eu não estou tratando aqui de luta política ideológica eu estou defendendo preceitos democráticos independentemente de partidos políticos e não ter essa posição da deputada Jandira Feghali e não ter essa posição do deputado Orlando Silva e não ter essa posição do líder do governo José Guimarães que usou o microfone para apoiar a moção porque os parlamentares os parlamentares que lá estão deputado Glauber não estão representando nenhum partido político nenhum segmento político estão representando o parlamento brasileiro a sociedade e o povo brasileiro e desta maneira vamos defender esses conceitos democráticos de liberdade de expressão de ir e vir que infelizmente foram retirados de forma arbitrária por uma operação infelizmente que está clara que teve a conivência no mínimo do governo venezuelano e que este parlamento tem a obrigação de se manifestar então peço a aprovação pela esmagadora maioria se possível pelo convencimento de vossa excelência a totalidade dos membros deste parlamento brasileiro deputado Arthur Vigili pela minoria comunica o que vossa excelência falou poderia falar pode comunicar deputado eu acabei de falar com o senador Aluísio Nunes Ferreira que está no aeroporto de Caracas ele me informou o que é já de conhecimento público que as vias para o presídio estavam fechadas ele tentou ir pela via expressa com os demais senadores e essa via foi bloqueada por manifestações organizadas de militantes pro governo da Venezuela do Maduro então o que nós precisamos nesse momento é uma posição firme do governo brasileiro condenando essas atitudes essa posição inclusive possibilitará que os senadores cheguem ao presídio que eles vão tentar novamente chegar aos presídios e isso é muito importante mas a minha pergunta é a seguinte a integridade dos senadores está preservada está preservada há proteção policial eles tem proteção agora existe uma necessidade de uma manifestação do governo brasileiro para fazer com que essa ação seja seja cumprida a missão vamos fazer politicamente a nossa parte com a moção deputado Arthur Vigílio como líder da minoria vou votar a moção e vou votar a pauta deputado Arthur Vigílio já falou isso agora deputado Arthur Vigílio com a palavra senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados hoje nós estamos assistindo não assistindo ouvindo relatos de momentos difíceis pelos quais parlamentares brasileiros senadores federais estão passando na Venezuela senhor presidente algo tem que ficar claro nesse plenário deputado Glauber ditador de direito ou ditador de esquerda tem que ser repudiado algo tem que ficar claro nesse plenário deputado Glauber multidão só se junta quando tem alguém para unir essas pessoas em torno de algo eu não acredito em tanta coincidência assim de sei lá 200 manifestantes estarem no caminho da delegação brasileira que foi em missão visitar presos políticos que estão sendo maltratados e foram presos arbitrariamente na Venezuela o fato é que a intervenção dos manifestantes aconteceu o fato é que os nossos senadores da república foram agredidos tiveram seu veículo agredido naquele momento deputado Glauber é fundamental é respeitoso que esta casa esqueça um pouco suas cores políticas e seu direcionamento seu direcionamento ideológico eu duvido que se o deputado de algum partido de esquerda que defende essas ditaduras e estivesse entrando por exemplo nos Estados Unidos e o agente da imigração dos Estados Unidos olhasse feio para ele se não haveria escândalo nesse plenário eu duvido que se não houvesse escândalo haveria porque é fácil gritar o difícil é compreender que acima das posições partidárias e políticas dos senadores que estão na Venezuela houve agressão houve um coluio de pessoas que agrediram e apedrejaram um carro oficial com os senadores brasileiros me estranha o posicionamento do governo federal relembro nesse momento o caso e é bem claro que eu vou dizer o caso da execução dos brasileiros na Indonésia existe um gesto muito claro de repúdio de um governo quando chama de volta para o seu país para explicações o seu embaixador naquela localidade a presidente Dilma Rousseff o fez quando foram executados os brasileiros na Indonésia com certeza alguém está nos ouvindo do governo federal presidente Dilma chame o embaixador brasileiro demonstre repúdio seja clara em relação à posição democrática do Brasil não deixe que atitudes como essa marquem manchem mais uma vez as relações exteriores que o Brasil erroneamente comete durante o seu governo e do governo Lula em vez de buscar em vez de buscar parceiros econômicos democracias o Brasil se envolve com o Sudão o Brasil se envolve com o Venezuela com Bolívia o Brasil se envolve com o Irã esse é o resultado desta política externa brasileira que pouco faz pela economia e muito pouco se faz respeitar no mundo na ONU pelas suas posições que não são que não são corretas presidente Dilma eu da mesma forma repudiei a execução dos traficantes brasileiros na Indonésia nesse caso não são traficantes são senadores da república nesse caso tem que haver uma medida enérgica do seu governo que é o governo da maior pátria da América Latina é o governo com a maior economia da América Latina o seu silêncio o silêncio do seu governo nesse momento nos leva a entender que a camaradagem a parceria a parcerada talvez seja mais importante do que se respeitar o direito o dever e as condições dos senadores brasileiros que foram a Venezuela averiguar um caso gravíssimo portanto senhor presidente eu gostaria de parabenizar vossa excelência pela atitude de na mesma hora ligar para o ministro das relações exteriores gostaria de parabenizar o deputado Nilson Leitão ao lado dos líderes de oposição que apresentaram uma moção de repúdio ao fato ocorrido se deputado Glauber não está tudo elucidado para vossa excelência basta as informações que vieram nós temos que repudiar qualquer tipo de agressão se vossa excelência fosse agredida em qualquer país do mundo me teria nessa tribuna nesse momento lhe defendendo são senadores brasileiros esquerda brasileira esqueça do seu lado ideológico vote a favor desta moção de repúdio pelo respeito que os nossos senadores o nosso parlamento e o nosso país merece diante do mundo ainda mais diante de uma republiqueta ditatorial do senhor Nicolás Maduro muito obrigado senhor presidente vou submeter a moção a votação vou submeter a moção a votação podemos votar simbolicamente eu desejo alguém fazer simbolicamente simbolicamente presidente quero saber se há inscrição de minha parte nessa moção já foi desculpida a inscrição deputado Macris eu não posso todos gostariam de falar e eu gostaria que todos falassem mas infelizmente eu fui o primeiro a me inscrever senhor presidente só que o autor do requerimento tem a preferência acredita mas vários deputados falaram apesar da minha inscrição de sido a primeira senhor presidente eu só gostaria que vossa excelência na próxima vez procurasse respeitar a ordem das instituições o autor do requerimento o regimento como fala sempre o regimento fala o autor e mais um o autor quis falar o mais um fui eu que me inscrevi senhor mais um já tinha falado não é verdade o deputado Glauber que tinha falado o contrário o deputado Glauber já tinha falado senhor presidente não é verdade eu peço o testemunho do senhor Silvio eu peço o testemunho do senhor Silvio ele foi o primeiro a me inscrever senhor presidente deputado Glauber foi o primeiro fez no microfone vamos lá que é orientação de bancada orientação do pessoal para a moção de repúdio senhor presidente o pessoal por deliberação partidária tem um enorme respeito pelo processo da chamada revolução bolivariana o que não significa para nenhum em relação a nenhum país apoio incondicional e muito menos interferência na vida daquele país o que nós tivemos aqui e parece que isso é absolutamente fidedigno com comprovação oficial e entendo e valorizo as preocupações do deputado Glauber é que essa comitiva de senadores brasileiros sofreu uma manifestação de origem que ninguém pode aqui precisar e houve algumas pedras na van e eles por decisão lá retornaram ao aeroporto portanto essa moção de parlamento invocando respeito a parlamentares ela está enxuta não acusa governo nem leniência de embaixador nem nada ela fala apenas do respeito devido a uma comitiva parlamentar para concluir nesse sentido com uma moção de um parlamento dizendo que seus parlamentares numa missão no exterior devem ser bem acolhidos e bem tratados e inclusive todos testemunharam aqui que a polícia veleno zoolana deu a proteção adequada nós comungamos com essa dessa moção senhor presidente orientação pps senhor presidente eu queria talvez fazer aqui uma lembrança porque eu estou vendo muitos que lutaram junto conosco contra a ditadura brasileira ali sofriamos restrições e achávamos que era importante quando qualquer autoridade internacional protestava contra os abusos e a arbitrariedade que internamente eram cometidas no país eu estou eu estou vendo muitos que estavam junto conosco na frente democrática resistindo a ditadura aprendi muito temos toda a nossa história vinculada ao movimento comunista internacional defendíamos ditadura do proletariado aprendemos na prática na vivência aqui no Brasil lutando contra a ditadura que torturava matar exilava cidadãos brasileiros nós não podemos ficar imaginando que porque é um ditador que tem alguma semelhança com ideologia qualquer ele receba de parlamentar que lutou contra a ditadura brasileira nenhum beneplácito tem que ser combatida qualquer ditadura e a moção deve ser inclusive mais dura do que está presidente vai caminhar senhor presidente orientar deputado Marum PMDB PMDB senhor presidente entende que a nota não faz juízo antecipado de valor mas diante da realidade e diante da evidência da existência da agressão repudia deformavelmente a mesma então PMDB vota sim nesta a favor dessa moção e faz um apelo no sentido de que seja de todas as formas garantida a integridade física dos senadores que em missão oficial estão hoje na Venezuela sofrendo esses constrangimentos para orientar pelo PSDB senhor presidente PT quer orientar alguém mais quer orientar então vamos orientar todos então PT quer orientar a moção para caracterizar aqui todos PSDB senhor presidente PSDB vota favoravelmente essa moção e essa posição do PSDB se dá exatamente em momento dramático da vida democrática desse país quando nós vemos um movimento organizado na Venezuela que agride senadores brasileiros e são cidadãos brasileiros como qualquer outro deveria ser de alguma forma defendido por esse parlamento caminho na direção de mostrar que há uma ação democrática há uma ação na direção contrária da democracia naquele país e nós não tomamos providência seria uma vergonha para o Brasil esse parlamento com essa moção dá uma demonstração clara de repúdio para presidentes de partido para senadores brasileiros que estão sendo agredidos na Venezuela por isso a posição do PSDB é favorável e mais do que isso como integrante do parlamento latino-americano acabo de fazer contato com o senador Flecha Ribeiro faremos uma moção de repúdio também na primeira reunião do parlamento latino-americano que será realizada em agosto senhor presidente então essa é a posição do PSDB a favor da moção de repúdio a agressão sofrida pelos brasileiros da Venezuela muito obrigado senhor presidente presidente o bloco do PRB senhor presidente é bloco senhor presidente senhor presidente democrata eu vou chamar na ordem por favor bloco do PRB PSD bloco do PRB está aqui bloco do PRB senhor presidente quando dá entrada da Venezuela no Mercosul os parlamentares da Venezuela durante todas as reuniões em que se discutia a introdução da Venezuela no Mercosul garantiam que dentro do Mercosul os países integrantes os países membros integrantes poderiam fiscalizar o exercício da democracia dentro daquele país e foi nessas condições que este parlamentar hoje líder do PRB e do bloco endossou e votou favorável a participação da Venezuela no Mercosul senhor presidente o que nós pensávamos que poderíamos fazer que era fiscalizar o exercício da democracia logo em seguida nós já não vimos mais porque a oposição daquele país a oposição daquele país se declarava não ir às eleições para garantia da democracia e o que nós vimos foi a oposição retirando das eleições da Venezuela não participando do pleito e a eleição aconteceu só com membros daquele país daí pra frente senhor presidente nós não conseguimos mais fazer com que houvesse de fato democracia então o repúdio é bem vindo porque a garantia de parlamentares brasileiros é o mínimo que aquele país deveria dar conhecendo como eu conheço aquele país por várias visitas no parlamento latino-americano e no Mercosul eu sei que as coisas acontecem orquestradas lá e não tenho dúvida nenhuma de que essa agressão foi orquestrada para que os parlamentares brasileiros não tivessem êxito no que foram fazer lá portanto nós somos favoráveis PSD PSD seu presidente se solidariza como todos os partidos dessa casa quase todos com o fato que está ocorrendo nós temos também um senador nosso senador PT Cão do Acre do PSD junto a comitiva e a gente reitera que a convocação do ministro se faz necessária de forma respeitosa somos um partido da base do governo quando se fala em convocação do ministro sempre se pensa de uma forma pejorativa ou negativa muito pelo contrário nós estamos já uma hora e meia e com toda razão seu presidente discutindo um tema que deixou o parlamento hoje com essa missão na defesa não só dos políticos que ali estão mas da soberania do povo brasileiro portanto o PSD com toda convicção mantendo a convocação do ministro das relações exteriores vota sim seu presidente como vota o PR senhor presidente a Venezuela é um país vizinho que o Brasil mantém relações diplomáticas que participa junto com o Brasil de blocos comerciais que tem relações comerciais ou seja nós temos toda a legitimidade do mundo de garantir fiscalizar procurar saber se a Venezuela é um país que tem estabilidade democrática estabilidade econômica e que respeita os seus vizinhos é inadmissível que qualquer cidadão brasileiro senadores brasileiros que estão lá numa missão sofram qualquer tipo de agressão nenhum brasileiro muito menos o parlamento brasileiro pode concordar com os procedimentos que estamos acompanhando na Venezuela e concordar com isso portanto o PR apoia a moção que hoje se apresenta na câmara e aqui manifesta toda a solidariedade aos senadores que se encontram naquele país esperamos que eles concluam que eles concluam a sua missão que voltem ao Brasil que façam esse relato e que obviamente os nossos diplomatas também dêem suas explicações por isso o PR vota sim presidente como vota o PSB presidente o PSB entende que todos os senadores lá representam também o povo brasileiro se solidariza com todos os senadores que estão na comitiva entende também que isso poderia acontecer com qualquer um de nós inclusive deputados então nós lamentamos esse triste episódio encaminhamos como vota o Democratas senhor presidente é fato notório que a Venezuela é uma ditadura disfarçada numa tênue democracia mas o que mais nos causa espécie é a leniência do governo brasileiro para com essa ditadura de esquerda na América do Sul nós não podemos admitir enquanto representantes do povo brasileiro não podemos admitir uma agressão a um cidadão brasileiro a qualquer cidadão brasileiro muito menos a oito senadores da República Brasileira que foram a Venezuela prestar solidariedade e ver as condições em que se encontra presos políticos prefeitos deputados senadores que estão presos por uma presos por uma ditadura que manda prender e depois não quer saber o que vai acontecer aqui recebemos as esposas desses políticos e foi motivado por essas senhoras que os senadores brasileiros foram até a Venezuela prestar solidariedade e dizer que o parlamento brasileiro não concorda com a atitude do governo brasileiro o povo brasileiro não concorda com essa atitude a nossa solidariedade portanto aos nossos senadores que foram numa missão humanitária numa missão política mas sobretudo humanitária por isso o nosso voto é sim de repúdio a essa atitude tanto do governo venezuelano quanto da omissão do governo brasileiro TVT senhor presidente nós temos absoluta compreensão que a moção da maneira como foi enxugada ela será aprovada por unanimidade nessa casa queríamos apenas ressaltar senhor presidente que não cabe a nós enquanto parlamentares brasileiros ficarmos chamando repúblicas vizinhas ou qualquer outro país do mundo de republiqueta nós temos que ter respeito com o povo venezuelano temos que ter respeito com o povo sudanês com o povo boliviano com todos os povos do nosso planeta afinal o Brasil também é de uma região injustamente situada economicamente desprivilegiada e como tal nós devemos ter assim como fizemos na reunião do BRICS solidariedade com os países que vêm no Brasil um exemplo um exemplo sim de democracia uma vontade de crescer e ter a vanguarda portanto senhor presidente com todo respeito que foi quem utilizou esse termo de republiqueta que não utilizemos mais é república da venezuela podemos até ter divergência com o governo que lá está mas a república da venezuela merece ser respeitada os povos latino-americanos precisam ser respeitados principalmente por nós que estamos aqui numa democracia que podemos questionar governos mas absolutamente não podemos questionar a democracia em que vivemos e se queremos democracia para os outros povos amigos irmãos da nossa América Latina precisamos respeitar esses países portanto senhor presidente o PDT encaminha sim senhor presidente senhor presidente nós sabemos que os atos e os restos humanitários assim como os atos de tirania eles não tem fronteiras e esse parlamento em nenhum momento nós poderíamos colocar as nossas diferenças das trincheiras democráticas que nós militamos acima dos interesses do povo brasileiro são senadores da república que estão indo prestar um gesto de solidariedade porque o mundo hoje não admite mais ditadura e qualquer ato que vai contra as pessoas e que não sejam humanitários por isso o nosso partido o nome já diz com toda legitimidade que é o solidariedade por isso nós queremos ser solidários aos senadores e qualquer um brasileiro que migrar as nossas fronteiras mas principalmente que esteja num ato de paz em favor de presos políticos que não se admitem mais no século 21 essa moção eu pude ver a habilidade de vossa eu pude ver presidente a habilidade de vossa excelência para que ela pudesse não afrontar nenhum interesse que dizer que fosse ao encontro da democracia e da convivência harmônica entre os povos mas eu acho que nós temos que estarmos em vigília para garantir que o povo brasileiro tenha aqui a voz forte em defesa da democracia e da nossa solidariedade por isso solidariedade vota sim senhor presidente PC do B senhor presidente todos nós sabemos qual é a luta política ideológica que está estabelecida aqui todos nós sabemos o pensamento e a forma como cada um encara a relação política dos estados a autonomia dos povos e como nos relacionar com a luta política de outros países todo mundo aqui sabe eu acho a informação sobre esse caso extremamente nebulosa até aqui não sei se foi marcado se não foi marcado se o país chamado venezuela sabia da visita eu não tenho informações de como o processo se deu o que importa é que não devemos nos imiscuir numa situação de conflagramento que existe hoje na venezuela de luta política aguda como está lá eu fico pensando em visitar uma cadeia norte-americana sem avisar eu quero ver como é que seremos recebidos nos estados unidos no entanto senhor presidente se trata aqui e a nossa posição em relação a isso é muito clara se trata aqui de uma moção que eu sei já foi desbastada uma moção que já foi desbastada por vossa excelência retirando determinados conteúdos permanecendo apenas a nossa indignação com a agressão como se tratam de parlamentares brasileiros e nós somos do parlamento brasileiro o PCdoB concorda em votar a moção mas isso não retira de nós a nossa demarcação clara de posição de defesa da autonomia da venezuela de fazer críticas à forma como os senadores viajaram inclusive entendendo que o governo brasileiro deu o avião que a polícia venezuelana nos aguardava para a proteção o embaixador estava lá então não houve essa agressão aberta muito menos do governo brasileiro da chancelaria nós votaremos a favor na relação da integridade dos parlamentares mas não concordamos com o viés ideológico de quem propõe essa gritaria e esse repúdio então o PCdoB vota sim Prode seu presidente a importância da política de direitos humanos para o nosso país é de tal forma que no artigo 5º parágrafo 3º todos os tratados que nós votamos que nós somos signatários de direitos humanos eles têm tamanho e supra legal podendo até ser equiparado a emendas constitucionais como é que pode o Brasil que tem esse tipo de coisa na sua constituição pode ser omisso como maior democracia deste continente as diversas diversos crimes contra os direitos humanos que ficam claramente expostos pelo governo da Venezuela nós não podemos aqui presidente achar que é só política partidária de A e de B que está colocada nessa questão vossa excelência disse aqui que entrou pessoalmente em contato com o presidente da assembleia lá para que pudesse receber os parlamentares notadamente o que o que falou que falou que a minha colega líder Jandira que não houve comunicação houve inclusive comunicação do presidente desta casa agora numa situação como essa onde diversas foram as restrições onde se tentou de tudo para que o Brasil não pudesse fazer esse tipo de movimento tentar desmerecer o movimento feito pelos senadores dizendo que eles tem apenas um interesse político está aqui falando líder de um partido que não apoiou o senador Aécio Neves que apoiou a presidenta Dilma Rousseff mas que acha que o Brasil não pode ser omisso da sua missão como protagonista e maior democracia da América do Sul portanto somos a favor da moção que hoje está aqui fazendo a Câmara dos Deputados TV Senhor presidente nós vivemos hoje no parlamento brasileiro especialmente na Câmara dos Deputados um momento de grande altivez sobre um tema importantíssimo e capaz inclusive de construir um profundo consenso para além das divergências políticas das divergências ideológicas se deputados aqui se ressentem de não ter informações suficientes do que acontece na Venezuela isso acontece porque lá não há uma imprensa livre isso acontece porque lá não há órgãos de imprensa internacionais que poderiam estar ao vivo noticiando casos como esse isso é coerente com o regime ditatorial se não totalitário inclusive totalitarismo coerente com a visão de estado de pessoa que hoje se desenrola na Venezuela nós hoje dependemos nós hoje dependemos do Twitter para sabermos informações da Venezuela porque ela não tem imprensa livre e não tem liberdade em todas as dimensões da sociabilidade humana é por isso que dependemos do Twitter e pobre do Twitter daqui para frente porque pelo Twitter ainda foi avisada essa agressão gratuita e não há que se falar aqui em questões de autonomia um país um país que assina e que quer fazer parte do Mercosul se obriga a cláusula democrática e se há uma conflagração entre aqueles que desejam a liberdade e aqueles que desejam a ditadura do proletariado não poderia esse país fazer parte do Mercosul essa é que é a verdade por isso senhor presidente o PV que não é partido do governo para concluir que não é do governo mas que não é de oposição um partido independente se solidariza nessa altiva atitude do parlamento brasileiro da câmara dos deputados e vota sim como vota a minoria o PT parece que quer se manifestar senhor presidente o PT então gentileza deputado Saga o PT vota sim mas nós gostaríamos de deixar claro que na semana passada quando nós votamos alguns acordos internacionais aqui tivemos muitas falas discriminando a Bolívia discriminando outros países menores e mais pobres questionando a autonomia de determinados países e nós entendemos que nós temos que respeitar a soberania de cada povo nós temos que respeitar a diferença de cada povo e nós não podemos simplesmente dizer sim para os países ricos mesmo os países totalitários nós temos países ricos com regimes totalitários ainda neste momento e não vejo nenhum repúdio aqui por parte de alguns membros desse parlamento no entanto quando se trata de países pobres quando se trata de países que está tentando garantir a sua soberania muitas vezes há o preconceito muitas vezes há o preconceito e a discriminação nessa casa nós vamos votar assim por entender que os parlamentares foram impedidos não por governo mas foram impedidos por uma manifestação sabe lá como foi essa manifestação eles foram impedidos no seu direito de ir e vir então nesse sentido por entender que os parlamentares deverão ter o direito de ir e vir como qualquer cidadão em qualquer parte do mundo por isso o PT vota sim senhor presidente Meloria senhor presidente país rico totalitário que eu conheço o outro é a China deve ser isso que deve estar falando mas também quero eu quero fazer uma análise aqui profissional senhor presidente eu acho que nós não temos o direito de sermos amadores a partir do momento que um país aceita uma delegação de oito senadores de outro país ele faz toda uma uma inspeção nas vias que aqueles senadores vão passar ele faz todo um trabalho de informação e contra informação e ele coloca o devido aparato para dar tranquilidade para aqueles para aquelas autoridades isso é o que nós fazemos no Brasil inclusive nunca teve nenhum incidente dessa natureza por causa disso não acredito senhor presidente que a Venezuela seja tão amadora assim de deixar a delegação brasileira ir direto para o conflito presidente profissionalmente eram para eles ter previsto todas as rotas eram para eles ter posto segurança em todas as rotas e outra coisa é inadmissível e está passando batido aqui quando nós temos um embaixador com oito senadores o embaixador não é para ir num carro e os senadores no outro não porque a principal tarefa do embaixador é cuidar justamente da incolumidade física daquelas autoridades brasileiras que estão lá isso é totalmente inadmissível e tem que ter um repúdio dessa casa com relação a atitude do embaixador também como é que o carrinho do embaixador saiu todo bonitinho enquanto o carro das autoridades foi apedrejado quer dizer da onde nós não somos ingênuos para saber que o exército da Venezuela deveria ter feito uma ação proteger justamente as autoridades brasileiras e eles têm conhecimento suficiente quando é para caçar aqueles que são oposição a eles eles têm competência para defender os senadores brasileiros eles mostraram um amadorismo de dar pena senhor presidente por isso votamos sim governo o governo vota sim muito rapidamente só para informar a oposição ao parlamento até o retorno é bom eles se informarem direito deputado Moroni até o retorno para o presídio o governo brasileiro vinha embaixado e está tentando um outro acesso portanto não tem transformar uma questão que não tem nada a ver com o governo da Venezuela numa questão política para evitarmos que nós entrasse no debate da questão do PL da desoneração não tem problema senhor presidente até porque seria muito bom que a gente vê tantos deputados aqui falando pedindo democracia e eu respeito muito aqueles que lutaram contra a ditadura mas tem muita gente que fica agora aqui no microfone falando democracia e serviram tanto ao regime militar na época da ditadura militar que a gente fica às vezes até espantado portanto senhor presidente feito esse resíduo os senadores parlamentares estão sendo protegidos não há risco nenhum falei com o deputado Jutaí só uma conclusão portanto o governo está garantindo o governo brasileiro toda a integridade física dos parlamentares que estão na Venezuela o governo vota sim senhor presidente deputado deputado Rubens senhor presidente não 15 segundos o presidente do senado Renan Calheiros acaba de emitir uma nota eu fiz lendo da tribuna da mesa do senado dizendo sobre as hostilidades intimidações ofensas e apedrejamento do veículo onde estão os senadores brasileiros abre aspas as democracias verdadeiras não admite conviver com as manifestações incivilizadas e medievais elas precisam ser combatidas energicamente para que não se reproduzam esta nota do senador Renan Calheiros antes da votação da moção de repúdio eu vou fazer alguns comunicados para casa a sessão com a sua prorrogação vai terminar daqui a pouco e eu não vou prorrogá-la nós sabemos das dificuldades da semana que vem e a presidência vai manter o compromisso que assumiu com os líderes da digamos assim do não cómputo das ausências da justificativa das ausências dos parlamentares da região nordeste porém a pauta será a pauta normal e nós vamos terça e quarta-feira até as 19 horas que é o compromisso assumido no colégio de líderes não haverá haverá justificativa das ausências dos parlamentares da região nordeste aceita a partir de quarta-feira às 19 horas as justificativas já serão já serão outras justificativas serão computadas como falta ou não mas a pauta será a pauta de trancamento que existe ou que possa existir no dia será normal mesmo no dia de terça quarta e quinta-feira não consigo entender eu não consigo entender porque é apenas a reunião nordeste eu acho até que não devia ser pra ninguém foi acordo foi acordo não, presidente eu não consigo entender um acordo que passa por cima de regimento de regra de isonomia São João é São João diz Norte Azul Minas Gerais comemoração eu virei trabalhar agora esta casa ou se submete a uma regra para os 503 parlamentares ou essa não é uma casa democrática eu só queria fazer uma indagação uma indagação uma indagação presidente em relação a pauta da próxima semana na terça-feira a quarta e a quinta-feira o projeto 863 estará na pauta quarta e quinta estará na pauta o projeto 863 tem deputados do Norte também tem fecho do Nila estão pedindo também que senhor presidente o acordo do colégio de líderes foi a região Nordeste senhor presidente em votação a moção de repúdio os senhores parlamentares que aprovam permaneçam como se acham aprovado senhor presidente o senhor pode impor aos líderes e não impor ao Brasil o senhor não muda o regimento dessa criação o senhor não tira o princípio de isonomia da constituição não aceita isso fique claro ok vossa excelência não aceita tudo bem reclame com o seu líder senhor presidente senhor presidente aqui peste é bem senhor presidente deputado Nilson Leitão eu só quero convidar todas as lideranças todos os deputados para nos acompanharem até o ministério de relações exteriores nesse momento presidente Eduardo Cunha gostaria de saber quais são os parlamentares que foram escolhidos por vossas excelências para compor a comissão verificação além dos líderes verificação vamos botar tem muito deputado aqui que quer votar contra a moção deixa o resultado já focanei o resultado senhor presidente eu queria só manifestar quais são os parlamentares qual parlamentar que vai representar o PSDB Nilson Leitão o representante oficial o líder vai convocar quem é o que vai sair deputado Antônio Bassaí Nilson Leitão Nilson Leitão Democratas quem vai eu vou presidente com o deputado Mandetta Mendonça Filho o deputado Lúcio Leitão que eu estou constituindo a comissão Mendonça Filho quem vai Arthur Vigílio como líder da binoria e o deputado Glauber que precisa de mais informações presidente Bruno Araújo o partido o partido dos trabalhadores vai mandar quem o partido dos trabalhadores vai enviar alguém PMDB vai o deputado Osmar Terra PMDB deputado Osmar Terra senador 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 do PT do PSDB o José Silva Solidariedade senhor presidente eu quero sugerir o deputado do PSDB eu quero sugerir o deputado do PSDB convido o deputado do PSDB que não tem contato em sala verde bom Sosteles é isso Sosteles Cavalcante PSDB eu quero sugerir o deputado do Pimenta pelo PT porque ele é presidente da comissão de direitos humanos acho justíssimo que o deputado do Pimenta venha conosco nessa comitiva o problema do PT escolher PT é quem designou alguém o PT pelo PSDB deputado Glauber senhor presidente senhor presidente oficialmente designado pode ir acompanhar mas vou designar uma comissão tem que ter um ato PSDB indica o deputado Glauber PSDB indica o deputado Glauber Glauber ok para acompanhar o deputado Mandetta e Mendonça Filho presidente deputado Filho Presidente o líder da minoria Bruna hoje o deputado pode acompanhar oficialmente a comissão vai estar designada pelos nomes que os partidos estão escolhendo eu irei porque eu tenho informações para os senadores que estão lá e eu quero recorrer informações ao ministério eu queria compreender meu nome foi indicado o que para falar para acompanhar a comissão aqui para falar com o ministro das relações de teoria vou com gosto presidente Eduardo Cunha ok PT sindicato SDB o líder Nilson Leitão em Baçaí o líder da minoria Bruno Araújo Bruno Araújo ok presidente presidente Bolsonaro que aí presidente presidente pois não aqui é Lelo antes de dar como encerrada a sessão eu queria solicitar que fosse dado como lido uma manifestação de parabéns a atitude do Vaticano que hoje lançou uma encíclica sobre o meio ambiente com grande repercussão mundial colocando o Vaticano no cenário da defesa do meio ambiente mundial nada mais havendo a tratar vou encerrar os trabalhos antes convocando a sessão do Número Ativa de Debate para amanhã sexta-feira 19 de junho às 9 horas está encerrada a sessão e aí a sessão e aí E aí